Bom dia, bom dia, bom dia pessoal e para outros aí, boa tarde, para outros boa noite, né? Bom, eu quero dar uma noção aqui para vocês que estão iniciando no G+, né? G+, você está vendo aqui em cima, tipo, eu diria da direita para a esquerda, né? Da esquerda para a direita, lá em cima, você está vendo aí ao lado do ícone do YouTube, você está vendo o G+, né? Essa bolinha vermelha com esse G maúsculo e esse sinalzinho de mais. Embaixo tem Google+, né? Bom, esse aplicativo, se você não tiver no seu celular, você baixa pelo pré-história, né? E é muito importante você ter esse aplicativo, você se inscrever também no G+, você que tem canal do YouTube, né? É bom porque você ali também encontra muitas comunidades, você cria ali um perfil e encontra comunidades com milhões de pessoas, né? De dezenas a milhões de pessoas e você pode ter uma boa interatividade postando seus vídeos e recebendo muitos cliques, muitos likes, muito mais um e inscrições também e assim vai, né? Então, eu já sou cadastrado no G+, então eu vou clicar aqui, certo? Aqui está a tela inicial do G+, né? Aí, aqui em cima, você está vendo a minha foto, quais as novidades? Aqui você já pode postar algum vídeo que você tiver, alguma frase, que essa aí já vai direto para todas as pessoas que estão seguindo você, por exemplo. E quando você criar essa, que entrar nas comunidades, você vai vendo as pessoas individuais, vai convidando, clica na pessoa e segue aquela pessoa. E também alguém vai seguir você com o passar do tempo, né? Pois bem, então é muito importante que você tente seguir as pessoas e as pessoas também lhe sigam para que você tenha um bom número de pessoas para lhe seguir e acompanhar aquilo que você for postar no G+. Bom, aqui embaixo, está vendo aqui embaixo, tem o nome Início, Coleções, Comunidades e Notificações, né? Início é exatamente o que é essa página aqui de início. Então, esqueça um pouco, coleções, vamos para Comunidades, né? Comunidades. Essas comunidades, no caso, são as comunidades que eu já convidei, né? Já participo, né? A gente participa de várias comunidades, né? E tem outras que já vai direto, né? Quando a gente clica para participar e tem outras que solicita ou que o moderador vai lá e avalia, sabe? O moderador avalia se, de fato, merece aceitar ou aprovar a nossa estadia ou não naquela comunidade. De modo que aqui, essas que estão aqui são algumas das que eu participo, né? E são essas comunidades que, de fato, eu posto meus vídeos e lá eles dão as suas visualizações, né? Comentários também.